Lembrando galera, que agora eu tenho um projeto pra falar sobre a NBA, o Basquete Bar Temos notícias, podcast, tudo que vocês gostam aí sobre a melhor liga de basquete do mundo Links na descrição Esses caras acham que é tudo elite, esses caras vão entrar agora aí, tudo fabuloso Tá, muitos camaradas Deixa eu vir, nós temos o Prick Ah, 99 Oh my god 99 Oh my god Não, Deus Não, Deus, por favor, não, não Até casguei Oh my god Mas se eu der um encobre aqui nele, eu vou zoar muito Caralho, mané É que dá uma Jota, não pode ir de bate-ball, se não quiser É, viu? 99, mané O que aconteceu, Lucão? Eu tô em choque aqui, mano Um é em proteção e o outro é no final Tu já tá em choque já, mané, o cara é 99 Da onde ele chuta ali a seta lá? Mano, o cara é 99 Amarelo Olha aí, olha essa roubada A bola não saiu, beleza Oh, oh Caralho Agora ele chuta dali a seta, quer ver? Seria bom o Prick Marcar esse cara, mano Tá com medinho? Tá com medinho, filha da puta Tá com medinho? Caralho, mano, maluco, 99 Eu sou mais da gente Eu sou mais da gente Não dei nada pro cara Falei assim, mano, esse cara Caralho Salsê horroroso Não, foi o bait do bait, mané Olha o salsa desse maluco, 99 Bait mó simples, mané Salsê simplesão, filho Salsê Tiago Mota lá, 99 Caralho, mano Que bizarra essa porra Mandar onde ele está e vai acertar Olha o daima dele Como é que vem? Olha o da forma, né? Olha que dá Na cara dele Quero provar um ponto aqui, Prick, posso? Aqui Caralho, mano, o cara não vai ter... Rolton! Tá com medinho? Puta dafe Mano, o cara não vai ter bom, filho Pô... Tu tá com medo? Tá com medinho? Só vejo esses malucos no YouTube Não vejo esses malucos dentro de quadro, não, mané Não passa No sua cara, 99 Mano, esse cara que tá sendo humilde não quer fazer ponto, mano Se ele quiser, ele... Da quadra dele, faz Porra, pelo amor de... Dente o quê? Dente o quê? Dente o quê? Quase... Ah não, eu não vou Ah, tudo é falta Ah, mentira Ah, mentira Agora já era Ah, mano, o cara é muito humilde Ele não quer fazer o bagulho Olha o Improtector Repshooter Improtector Olha isso, mano O cara encostou em mim Fiquei fudido Boa O Prick O Prick tá puto Olha o Prick, olha o Prick, toalha no ombro Temer de ouro Ah, não é super feito Dá pra sonhar Dá, só Mas os caras não querem jogar o que os caras sabem Se quisessem eu já tinha acabado com o jogo há muito tempo, mano O cara é 99, da onde ele chutar ele vai acertar Lógico que não É, lógico que é, mano Aquele cara há 98 que tava jogando com o mascote lá O cara Olha lá, mano, é só Greenlight Ele quer carregar esse maluco Ele não quer fazer ponto Se ele quisesse eu já tinha perdido há muito tempo É nada Fá cara Improtector, viado Olha isso Olha isso Marcou, mano Marcou pra caralho Dá melhor da fama também, né Que bola O cara desmarcou, mano É amarelo, não é amarelo ainda Pois é, mano Me derrubaram aqui, ó Aí, aí, ó Aí, 99, otário Enxerou 99 99, mas você é burro Não adianta Já avisei que vai dar merda isso Opa Onde você foi? Não, poderia ser pior Mano Mas o que eu te falei Os caras não tão jogando o que sabe, não Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Não tô nem aí Foda-se Mas não vão poder falar, criança Inclusive pode ir pro canal Esse jogo aí, Jota Pegamos o cara 99 Vai ser o meu de se postar Eu prefiro que não Eu prefiro que não Sobe, 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 sobe Calma, tô vendo Vamos lá E aí Bone Down Dim Holy Shit É a hora Aí, aí, aí Não, de novo, de novo foi móvel Ah corre, o que aconteceu? Não, eu não precisava disso não, tava parado Ai 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 ai, vai começar a parar Isso, pick Calma A verdade era para o Jota abrir do outro lado. Sobe, 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 sobe. O tiro e deu muito agora. Pega o rebote. Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem cover, tem cover. Caralho, mano. Eles estão deixando a gente sonhar. Não, 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 não. Joga de boa. Fogo e pronto. Aí, aí. Vamos dar o te falando. Acabou, cara. Lucão, dai, meu Lucão. Tem que jogar certinho, né? Prick, segura aí. Isso, isso, Prick. No meio, no meio, no meio. Não, o cara vai ficar de boa. Eles vão marcar de três. Calma, tem cover ainda, relaxa. Tanto é que tava trabalhando em você, Liana. Fica tranquilo. Marquei. Caralho, como que não roubou? Olha lá, lock down lá. Lock down lá, hein, Prick. Que intimidade dele. Não corre, não. Deu, Lucas. Ah, boneco. Não. Isso é teu relógio. Isso é teu relógio. Isso é teu relógio. Ah, não. Por quê? Ah, merda. Tá bom, vai. Tem coisa já. Ah, isso é teu relógio. Não, isso é teu relógio. Pega aí de novo. Boa. 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 Calma. Calma. Dá pra testar, hein, Prick. Foi com medo. Olha o tipo... Prick ficou com medo, mano. Prick ficou com medo. Caralho, Prick. Era game winner ali pra ter. Eu vou trazer uma de três. 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 Eu prometi. Faz off-ball. Faz off-ball pra mim. Não faz para Lucão não, Prick. Tá. Vou fazer uma de três. Vou fazer uma de três. É verdadeiro? Dá uma penópolis! Devolva! Faixa 2! Faixa 2! Faixa 2! Faixa 2! Blue Light! Machines! Porra! Machines! Tchau, 99! Filo da puta! E agora? Vai postar ou não, Jota? Vai postar ou não? 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 Não vai postar ou não? Eu não vou meter logo Olha o que eu fiz com ele Salsiii Caramba eu não tenho nada